O empregado possui faltas injustificadas. Ele tem ou não tem direito a tirar férias? É isso que a gente vai tentar conhecer e aprender nesse vídeo. O empregado tem um artigo da CLT, o artigo 130 da CLT, que especifica isso muito direitinho. Qualquer coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse artigo diz o seguinte, caso o empregado tenha de 0 a 5 faltas injustificadas, essas faltas, todas as faltas injustificadas são descontadas. Mas aí a gente está falando aqui das férias, se ele tem direito às férias ou não. De 0 a 5 dias de faltas injustificadas, isso não tira nenhum dia dele das férias. Ou seja, ele vai ter lá os 30 dias de férias totais, ok? Caso ele falte de 6 a 14 dias de faltas injustificadas no período de 12 meses, ele terá apenas 24 dias de férias. Caso ele tenha de 15 a 23 dias de faltas injustificadas no ano, ele terá apenas 18 dias de férias. E caso ele tenha de 24 a 32 dias de férias, ele só terá 12 dias de férias. Ou seja, se você faltar 32 dias no ano, mesmo assim, você terá 12 dias de férias. Esse artigo 130 diz o seguinte, que após cada período de 12 meses, a vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias, na seguinte proporção. E aí vem relatando, descrevendo essas situações aqui que eu acabei de passar para vocês. Espero ter colaborado. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau.